Graças e Paz, o Salmo de número 99, no seu versículo de número 3, conclama as nações para que louvem a Deus, para que bendigam ao Senhor, dizendo, celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. Desde a perspectiva do mundo antigo, os nomes próprios são coisa muito séria. As pessoas não eram nomeadas por questões meramente estéticas, mas os nomes eram compreendidos como evocativos da identidade de alguém. E assim se dá com o nome de Deus, um nome evocado como santo na palavra que acabamos de ler. A palavra que nos fala de santidade nos fala de distinção. Desde a sua acepção primeira, ela evoca algo que é bastante distinto, diferenciado, separado. E Deus é este sumo outro, este supremo alter, absolutamente distinto de tudo aquilo que criou, porque é absolutamente incomparável. E quando a Ele nos dirigimos ou dEle falamos, devemos ter essa consciência em nossos corações. Falamos de um Deus que é santo, santo, santo. Tchau.